Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês por que os dividendos, na média, superam a inflação. Assim como as próprias ações. E o melhor jeito de se proteger da nefasta inflação no Brasil é justamente investir em ações boas pagadoras de dividendos. Então vamos ao vídeo. Antes de mais nada, sempre lembrando que eu deixo livros na descrição pra você se aprofundar. Já no começo desse vídeo você já deve estar me contrapondo. Alô, é impossível superar a inflação só com os dividendos. Se você pegar o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, que é a nossa inflação oficial do governo federal, é de 10,25%. Aí se eu invisto em Banco Bradesco, pagou 6,7% de dividendo. Como que eu consigo superar a inflação desse jeito? Primeiro ponto que você deve entender desse vídeo. Os dividendos superam a inflação no médio e longo prazo. Além disso, os dividendos superam na média a inflação. Na média das empresas, não todas. Tá, e como que isso acontece, Luan? Bom, primeiro ponto. O que é a inflação? Podemos dizer que é o aumento generalizado dos preços. E aí, esse aumento tem diversas causas. A principal delas, seguindo as lições de Mises, é a expansão monetária. Toda inflação tem como principal causa a expansão monetária descontrolada dos bancos centrais. Mas para além disso, o que nos importa agora é que a inflação é o simples aumento de preços. E aí eu te faço mais uma pergunta. Quem aumenta os preços? Talvez você já vai lá e diga de plano. Ai, é o Estado. É o governo. Olha, isso em países comunistas que controlam os preços. Geralmente, na verdade, eles não aumentam. Eles limitam o aumento de preços. Como está acontecendo agora recentemente na Argentina. Mas, a verdade é que quem aumenta os preços, e eu não vou entrar nas causas disso, se a empresa está aumentando de malvadona e isso não acontece de verdade. Quem aumenta os preços são as empresas, no geral. E por que elas aumentam? Algumas causas. Você fala aumento na taxa de juros, Luan? Sim, os bancos fixam os juros dos empréstimos, financiamentos, etc., com base na taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, o custo de dinheiro também sobe. E aí, para você ir lá emprestar dinheiro de um banco, fica mais caro. Bom, são diversas causas, como você percebeu. Mas, o que interessa é que quem faz isso são as empresas. E eu não estou dizendo que elas fazem isso por mal. Por isso que eu trouxe aqui as causas. Elas fazem, muitas vezes, por uma exigência de mercado. Seja aquele aumento de preços curto e grosso, que justamente é aumentar o preço de R$1,00 para R$1,50, por exemplo. Ou aquela inflação velada, que é você pegar um produto de R$1,00, que tinha 100g, e diminuir a quantidade desse produto para 80g. E manter o mesmo preço. Isso também é inflação. Mas, então, se as empresas aumentam, isso não aumenta a receita dela? Óbvio que sim, né? Se antes eu faturava R$100 milhões com preço X, agora eu faturo R$100 e tantos milhões com preço 2X. Uma questão tranquila de faturamento. No final, a receita bruta e a receita líquida se transformam no quê? Lucro. Um lucro maior. Se eu mantenho as minhas margens, principalmente. Então, no final das contas, a inflação aumenta o lucro de uma empresa. Não estou dizendo o lucro real, mas o lucro nominal. Por que eu digo isso? Porque de nada adianta, entre aspas, aumentar o meu lucro se a inflação acompanha esse aumento de lucro. Então, suponhamos que meu lucro aumentou 10% em um ano. E a inflação aumentou 9% em um ano. Na verdade, meu lucro aumentou, entre aças, porque a conta não é tão simplificada assim, em 1%. O lucro real aí é de 1% então. Então, se você é acionista da empresa, é óbvio que você se beneficia nesse aumento dos lucros. Através do quê? Dos proventos. Seus dividendos antes eram de R$1, o lucro aumentou 10%, agora sai de R$1,10. Ok, ficou claro? Dessa forma, se a empresa simplesmente repassou o custo da inflação de 10% ao ano, que hoje é o nosso IPCA, esses 10% vão se refletir no lucro da companhia. E ao final, esses reflexos serão distribuídos aos acionistas, você aí que investe na Bolsa de Valores. E se você investe em empresas boas pagadoras de dividendos, você vai receber mais dividendos. E aí, esses dividendos vão acompanhar a inflação. Enfim, você estará protegido da inflação e no longo prazo, os dividendos superam a inflação. Principalmente porque o bom investidor reinveste os dividendos e gera aquele efeito multiplicador que supera muito a inflação. Entendeu? Porque é muito importante investir pensando em dividendos. Então, por exemplo, se eu sou um investidor de Bradesco, que hoje paga 6, 7% de yield, com a taxa Selic a 7,75%, a hora que a taxa Selic chegar a 10%, que é algo que vai acabar acontecendo, porque a taxa Selic tem que acompanhar a inflação, é muito provável que no médio e longo prazo, se você comprar Banco Bradesco com o dividendo atual, você vai ter um dividendo muito próximo ou superior a 10%. Aí, no médio prazo, eu diria 6, 7 meses até 1 ano, tá certo? Você quer mais um exemplo? Pão de açúcar. O pão de açúcar paga ótimos dividendos. Pagou, nas cotações atuais, quase 10% de yield. É um grupo que controla diversos supermercados. Então, se o preço do arroz subiu, na média, 10%, aqui é uma suposição, os lucros, em tese, do pão de açúcar vão subir 10%. Ao final, esses 10% a mais de dividendos entrarão aqui na conta pro acionista, que vai estar protegido da inflação. Então, de um lado, você perde como consumidor comprando um arroz mais caro, mas se protege dessa perda, muitas vezes até tendo um saldo positivo, investindo nas ações de empresas que repassam esse aumento de preços para o consumidor. Entende a importância de investir em ações que pagam bons dividendos? Não estou fazendo recomendação do pão de açúcar, é só um exemplo. Deixa eu te dar mais um exemplo aqui, num pequeno esqueminha. Eu tenho ali a Petrobras. Ela anuncia o aumento de preços dos combustíveis nas refinarias. Aí nós temos a Cozã, que é dona de uma distribuidora. E depois, de uma forma bem simplificada, os postos de combustíveis. Percebe que se você é um investidor de Petrobras ou Cozã, você está protegido da inflação? Porque o aumento nos preços do combustível vai sendo repassado para a cadeia posterior, posterior, até chegar aonde? No consumidor. Então, você é um consumidor, perde dinheiro com o aumento dos preços, só que você também é acionista das empresas aqui que repassou esse custo, e aí vai aumentar o caixa delas, vai distribuir mais dividendos, e no final das contas você está protegido como consumidor e às vezes até ganhando dinheiro. Então, você percebe que não só os dividendos são importantíssimos para se proteger da inflação, mas investir nas empresas, empresas sólidas, lucrativas, com bom histórico de lucratividade. Ainda eu queria trazer mais um ponto interessante para vocês sobre as ações, trazendo dois exemplos, de Vale e SLC Agrícola. Como as ações possibilitam que vocês encontrem oportunidades muito após do que elas já surgiram no mercado por conta das commodities? Deixa eu explicar melhor. Vocês sabem que o preço da soja disparou do ano passado, principalmente com o quest do coronavírus, para cá, e também do minério de ferro. E aí eu trouxe aqui para vocês a cotação da soja futura e do minério de ferro. Perceba o seguinte, que de abril de 2020 até março de 2021, a soja saiu de 850 dólares para 1.600 dólares, ou seja, 100% de ganho. Isso teria sido ganho se você tivesse vendido a soja aqui no pico de março de 2021, ou seja, uma disparada nos preços da soja que se iniciou ali em março de 2020, já chegando num preço estratosférico de 80% a 90% ali em fevereiro de 2021. Só que a SLC Agrícola, que ganha com o aumento da soja, subiu cerca de 30% a 40% no período, sendo que a receita da SLC Agrícola subiria 100%. E por que essa distorção? Porque o aumento no preço da commodity é mais rápido e ligeiro, o que lhe dá a oportunidade de se posicionar, caso queira, em empresas que ganham com o aumento das commodities com mais tranquilidade. O que isso demonstra? Que o preço da soja subiu muito mais rápido que o preço das ações de SLC Agrícola. Só que a SLC Agrícola acabou chegando aí a justamente 100% de ganho, mas demorou mais, o que é ótimo, deu oportunidade no investidor se posicionar sabedor do aumento do preço da commodity, principal da SLC Agrícola. E com a Vale, não foi diferente. Se eu pegar o minério de ferro a 85 dólares em abril de 2020 e puxar até janeiro de 2021, 100%. Se eu pegar ali o período que a Vale ficou andando de lado a 52 reais e puxar ali próximo de dezembro, janeiro, ela teve um ganho de 50%. Mas se eu puxar até o pico, 100%. Tá vendo? Eu poderia me antecipar ao movimento, simplesmente sabendo que a commodity que aumenta a receita da Vale, que é o minério de ferro, aumentou muito, 100%. Então você percebe que as ações te dão uma oportunidade de se posicionar com antecedência diante do aumento do preço das commodities, caso essa empresa seja das commodities. Então além das empresas te protegerem da inflação, te dão grandes oportunidades de investimento. E você investidor, em quais empresas você tem investido para se proteger da inflação? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!